Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! Ah, olha quem que é, olha. Barana? Não, olha. Ah, o agulha? É. Ai Alex, o tamanho do peixe. Deu. 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 Quebra de boca, olha. Aí Alex, ó, agulhão, ela foi embora, olha lá. Aí, ó, a cioba do Rodrigo lá, camarão flex também, ó. Aí Alex, olha lá. Aí, ó, chalé olhudo, camarão flex slim. Aí Alex, ó, do jeito que você quer, ó, falou pra fazer o vídeo, ó, no plug, só vinha. E ó, que eu não pesco aí no plug, hein, só pra mostrar a força do peixe, a varinha, ó. Chalé olhudo, ó. Tá bom. Aí. Aí, ó. Bora Alex, bora Alex, ó, mais um. Olha lá, ó, a batida. Olha lá, toma. Meu, bonito esse, hein. Aí Alex, vem no plug que é garantido, ó. Olha lá. O que é isso? Aí Alex, ó Bora Aí, ó Ó, pescaria no plug Variedade Farinha Tunisa E pegou na lateral dele, ó Tá fazendo só peso, ó Pegou na lateral Ó Aí, ó Ó Ó, se abono Ah, vou ter que catar a minha, hein Cadê eu passar agora? Ah Mostra aí, ó Camarão Flex, ó Show de bola, hein Ó Pega ela de lado aí Aí Ó Ó Ó Ó